Deus ilumina os sinceros, o que é isso? Várias vezes nós achamos que estamos muito bem, que está a caminhar tudo bem, mas quando nós descobrimos que não está tudo bem, que não vai tudo bem, é muito importante parar, por quê? Porque eu estou a ser sincera comigo, eu não posso continuar a caminhar sabendo que não estou a caminhar bem, que não está tudo bem, e quando você decide parar e chegar para Deus e dizer assim, olha, eu não estou bem, eu preciso mudar minha rota, eu preciso rever os meus caminhos, obviamente Ele vai te iluminar e vai te mostrar uma outra coisa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho